Os irmãos recebam a paz do Senhor, os irmãos estão felizes, animados, em busca de um poder sobrenatural esta noite, amém? Pegue a sua Bíblia por favor e vamos conferir, e não podia ser diferente, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, abra sua Bíblia por favor, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos estabelecer a leitura a partir do versículo de número 1º e faremos uma conexão ainda no capítulo de número 2, com a introdução da pregação de Pedro, capítulo 2 de Atos, versículo 1º, quem achou diga amém, diz assim a palavra do Senhor, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo, é forte, no mesmo, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, versículo 4, versículo 4, muita atenção no versículo 4, e todos, não são alguns, e todos, não é parte de, e todos, foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo, lhes concedia que falassem, eu conto até 3, e nós vamos ler o versículo 4, ponha toda a sua voz, toda a sua vitalidade, todo o seu vigor, eu sei que é sexta-feira, a gente está um pouco cansado, mas vamos entregar o nosso melhor, versículo 4, 1, 2, 3, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, ainda, versículo 14, versículo 14, versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os onze, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, 16, aí está o campo do sermão de hoje, mas isto é o que foi dito pelo profeta, qual o nome dele, gente? 17, e nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, dom, os vossos jovens terão visões, dom, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do? E acontecerá, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Aleluia! Levante a sua mão direita assim, por favor, o mais alto que você puder, feche os seus olhos e diga, Espírito Santo, eu estou aberto, desarmado, pronto para fluir, vem sobre mim, como nunca veio antes, toma o meu coração, a minha mente, e me encha esta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, no seu assento, vamos à exposição da Palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta bem peculiar, nós temos aqui um número considerável, eu quero saber quantos dos que estão aqui esta noite, já são batizados no Espírito Santo, e falam em línguas estranhas? Levante sua mão direita assim, pode levantar que isso é uma benção, isso é um testemunho lindo, abaixo da sua mão. Você que não é batizado com o Espírito Santo, e está orando para Jesus te batizar, veja, não é, e está buscando o batismo com o Espírito Santo, levante sua mão direita bem alta aí, por favor, isso, nós temos algumas pessoas. Deixa eu fazer uma outra pergunta pontual, você que é batizado com o Espírito Santo, mas há algum tempo não fala em línguas estranhas, e precisa de uma renovação, levante sua mão direita assim, por favor, veja que nós temos três necessidades distintas dentro deste mesmo assunto. texto, olhe para cá, o texto que nós acabamos de ler, e não poderia ser diferente, pois está escrito e inserido na Palavra de Deus, é um texto que eu julgo muito pertinente, para o que nós estamos tratando aqui, e o que esta igreja está vivendo aqui, dentro deste formato, que também tem se desenvolvido na campanha, neste renovo, sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, uma direção dada ao Senhor, aos nossos líderes, da nossa denominação, e eu quero louvar a Deus, porque não se trata apenas de uma iniciativa local, e tampouco estadual, mas uma iniciativa nacional, e muito provavelmente esteja alcançando além das fronteiras, que acredite no que eu vou lhe dizer, onde você vai, tem uma Assembleia de Deus, e quando você observa a ideia, esta proposta, eu acredito piamente, que trata-se, não de um desejo humano, mas de uma direção do Espírito Santo, para o nosso ambiente, até porque, é bom dizer a quem está me ouvindo, neste momento de introdução, que nós temos, pelo menos dois segmentos, relacionados a cristandade, no nosso país, por exemplo, e a nível mundial, e agora eu estou falando, claro, do cristianismo protestante, isso é, do que nós chamamos de evangélicos, dentro desta temática espiritual, que tem a ver com a pessoa do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, aquilo que nós, pentecostais, assimilamos como pentecoste, promessa divina, efusão do Espírito Santo, esta doutrina bíblica, ela é dividida por, pelo menos, dois extremos, dentro do ambiente cristão, evangélico, protestante, nós temos aqueles que são classificados, definidos teologicamente, como os cessacionistas, por outro lado, nós temos os continuistas, para sermos objetivos, o que é o cessacionista? é uma definição teológica, que dá a ideia, a própria palavra é bem prática para se entender, cessacionistas, deriva do verbo cessar, acabou, fim, ponto final, é aquela parte dos cristãos evangélicos, que acreditam, piamente, que Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas, por isso são nossos irmãos, e por isso creem no mesmo céu, para onde nós vamos, e vão para lá, entretanto, no assunto espiritual, que diz respeito ao carisma, ao Espírito Santo, e ao batismo, propriamente dito, no Espírito Santo, eles acreditam que, tanto esta promessa, quanto a atualidade dos dons espirituais, cessaram hoje, por isso, cessacionistas, eles também são chamados de tradicionais, quem são eles? são aqueles que creem numa liturgia sacra, objetiva, de devoção, de quebrantamento, de comprometimento bíblico, mas você não vai ver o fluir espiritual, como nós sentimos aqui, no ambiente desses nossos irmãos, que merecem o nosso respeito, que não estão aí para serem rechaçados, estão um pouco discriminados, mas eles creem diferente, entretanto, nós, assembleanos, considerados os pentecostais clássicos, somos os continuistas, lembre-se, os cessacionistas, são aqueles que acreditam no cessar, os dons, e o batismo no Espírito Santo, ficou exclusivo para os apóstolos, especialmente para o texto que nós lemos, e em aspectos gerais, principalmente para o primeiro século da igreja, nós os continuistas, a expressão deriva da terminologia, continuar, continuação, continuidade, acreditamos, na contemporaneidade dos dons, isso é, nós cremos que Deus ainda usa homens e mulheres em profecia, na palavra do conhecimento, na palavra da ciência, nós cremos no dom da variedade de línguas, nós cremos no dom da interpretação, nós cremos nos dons espirituais, que tem aptidão, milagrosa, como os dons de curar, que inclusive é o único dom mencionado por Paulo, nos dons espirituais, que está no plural, dons de curar, e a ideia de Paulo ali, é porque é indiferente da enfermidade, e por mais que surjam novas, sempre haverá uma capacidade divina para curar as diferentes enfermidades, então nós temos, como continuistas, nós acreditamos, que o batismo com o Espírito Santo, foi para Pedro, foi para Tiago, foi para João, foi para os apóstolos, foi para Paulo, foi para os contemporâneos do primeiro século da igreja, mas em 2021, Jesus ainda batiza, renova, enche, sacode, reveste, e derrama do seu poder, quem partilha disso, dê um glória a Deus bem poderoso aí, então continuistas, nós acreditamos na contemporaneidade dos dons, nós queremos que o Espírito, continua atuando, enchendo, revestindo, os seus servos, a sua igreja, e dotando eles de autoridade, poder e graça, esta ideia de sermos os continuistas, traz a nosso coração, a verdade, e talvez seja esse um dos principais ataques, que o movimento pentecostal tem sofrido, principalmente no Brasil, porque nós não estamos sabendo diferenciar, o que é o pentecostalismo clássico, que é o que essa igreja prega e crê, do neopentecostalismo, o que é o neopentecostalismo? o neopentecostalismo crê na toalha ungida, na rosa de Israel, no sal consagrado no monte, no pedido colocado dentro de um baú, levado para montanha e queimado, isso são práticas neopentecostais, é de lá que deriva as anomalias, e os muitos vídeos que nós temos acessos aí na rede social, de loucuras, de invenções, praticamente de gente alucinada, com relação ao poder do Espírito Santo, com relação a presença do Espírito Santo, e você pode acessar em tempo real, pessoas que fazem diversos tipos de propósitos, como por exemplo, tem uma marreta ungida para quebrar as obras do diabo, e coisas desse gênero, de onde deriva isso? do neopentecostalismo, que inclusive tem uma raiz profunda no catolicismo romano, mas isso é para outro momento, mas nós somos pentecostais clássicos, nós acreditamos que o Espírito Santo é mais forte que a água consagrada, nós acreditamos que o Espírito Santo é mais forte que a rosa ungida, nós acreditamos, aqui não precisa de sal, nós temos o Cristo que tempera a nossa existência, aleluia, então do ponto de vista bíblico, teológico, nós somos pentecostais, e a boa notícia para esse momento de introdução é, que como pentecostais, nós não podemos nos envergonhar, dessa marca celestial, que Cristo cravou em nossos corações, nós não podemos ter vergonha, desse fervor, dessa fogueira acesa no nosso coração, que nos impele a uma adoração intensa, a um culto fervoroso, a uma expressão de louvor com intensidade, que envolve mente, entendimento, que envolve alma, sentimento, mas que envolve corpo, reação, movimentação, o culto pentecostal é caracterizado por as três influências do Espírito no culto, ele influencia sua mente, você entende o que está sendo pregado, você compreende o que está sendo ensinado, vocês estão me acompanhando irmãos? você percebe sobre que assunto está sendo escorrido, você entende a letra da canção, você compreende Deus falando nela com você, porque é uma ferramenta cognitiva, mental, você compreende o assunto, foi lido aqui, pelo nosso irmão Lino, que o culto é um culto racional, a ideia da razão, da racionalização do saber, eu entendo, porque no culto pentecostal, o Espírito não nos torna ignorantes, o Espírito não nos cega, eu sei onde estou, eu estou dentro do tempo central de Betinho, estou em cima do altar da igreja, eu estou segurando o microfone, eu estou pregando uma mensagem, eu sei disso, porque ele nos leva a consciência, ao saber, a cognição, ao entendimento, mas ao mesmo tempo, olha para cá, que o Espírito Santo, no culto pentecostal, influencia a minha mente, me faz entender coisas que lá fora eu não compreenderia, me faz descobrir coisas que eu não saberia, ele influencia a minha alma, e quando ele influencia a minha alma, ele move a sede das emoções, e aí, e aí você chora, e aí você arrepia, e aí você diz assim, uau, que ambiente, que presença, sensação, sentimento, e eu quero dar uma glória a Deus aqui com quem está nesse lugar, eu tenho uma máxima que eu tenho defendido ao longo desse tempo, pregando o Evangelho, os ambientes não mentem, se você chegar em um ambiente carregado de demônio, o ambiente vai contar, tem demônio aqui, você sente, você percebe, agora se você chegar em um ambiente como desta noite, carregado pela presença, envolvido pelo Espírito, aonde o Senhor está se movendo, vocês estão me acompanhando mesmo? Aonde Deus está entre nós, o ambiente prega para você, glorifique melhor, Ele está perto, celebre mais, Ele está próximo, quem tem coragem de dar o maior glória a Deus desse culto? Porque no culto pentecostal, o Espírito Santo está segurando as rédeas, deixa eu atualizar o exemplo, no culto pentecostal, o Espírito Santo está segurando o volante, deixa eu melhorar isso aqui, no culto espiritual e pentecostal, o Espírito Santo está dominando o software desse culto, a gente compreende, por quê? Porque Ele influencia a nossa cognição, o nosso racional, a gente entende, mas Ele mexe na alma, a gente chora, a gente sente, a gente celebra, mas em última análise, o Espírito Santo no culto pentecostal, Ele se conecta diretamente com a parte que é dEle e habita em nós, o nosso Espírito, olhe para cá, porque na cognição eu falo do corpo, na alma eu falo do sentimento, agora no culto pentecostal, o Espírito toca a sua mente, corpo, o Espírito toca a sua alma, sentimento, mas Ele acessa o seu Espírito, Ele tem contato com o seu Espírito, Ele toca o seu Espírito, é por isso que o pentecostal de verdade, quando Ele entra na presença de Deus, ninguém precisa dizer Deus está aqui, alguma coisa lá dentro, inexplicavelmente, gera uma doutrina que Paulo chama de doutrina da testificação, quando o nosso homem interior diz, Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar, aquele coral bonito, vamos lá, Deus está nesse lugar, eu sei que você está de máscara, mas tenta me ajudar com mais força, Deus está nesse lugar, e eu preciso dizer a quem está me ouvindo, que essa confissão, que é um resultado de um toque do Espírito Santo no Espírito do homem, independe se é um crente que está no culto, independe se é um salvo que está, olha para mim, independe se quem está no ambiente tem o nome escrito no livro da vida, isso não são palavras minhas, é uma doutrina paulina, Paulo vai dizer com relação aos dons espirituais, e quando ele fala do fluir em línguas, do profetizar, ele diz que vai chegar um dia, olha para cá, que o incrédulo, opa, ele não crê, o incrédulo vai entrar no nosso ambiente, e ele vai ver o fluir, ele vai ver os dons, ele vai ver a profecia, ele vai ouvir as línguas, e é o incrédulo, que não crê em nada, o pastor Isaías, que vai dizer, Deus está no meio deles, então não tem a ver, se você veio no seu melhor dia, se você está inteiro ou quebrado, se você está forte ou está fraco, o seu Espírito não conhece a fraqueza material, e ele grita, Deus está aqui, quer ver? Levante a sua mão direita assim por favor, levanta mesmo, está sentindo algo ou não? consegue reconhecer alguém? é por isso que você chega aqui, depois de ter dado um mergulho na lama, depois de ter se sujado no pecado, e quando chega aqui, ele vai trabalhando, trabalhando, e você o sente, aí alguém vai dizer assim, então isso significa, que eu posso viver uma vida libertina, e continuar sentindo? você até pode, viver uma vida suja e continuar sentindo? você até pode, viver uma vida enrolada e continuar sentindo? você até pode, agora não confunda senti-lo, com tê-lo, você não me ouviu, deixa eu tentar falar um pouco mais alto, uma coisa é sentir, porque o incrédulo sente e confessa, o adúltero sente e confessa, olha para cá, o murmurador sente e confessa, e esse é o problema da igreja atual, ela se contentou apenas em sentir, e aí o arrepio me satisfaz, já está bom, aí o arrepio já é tudo, e Deus quer te dar algo maior, do que o que você recebe no culto, é uma vida ativa, não sei se você consegue provocar quem está o seu, não precisa pôr a mão nele não, não sou doido, mas dá um grito para ele, diga para ele, o arrepio não me satisfaz mais, diga isso para ele, o arrepio não, não, eu quero mais, eu quero mais, oh Davi, você já está bom beber um pouquinho, não, eu estou com mais sede, eu quero mais água, eu preciso de algo maior, oh Ismael, você não está satisfeito só com o odre, que o Abraão te deu, não, eu quero algo a mais, então Deus vai lá e dá um poço, Deus está à procura de alguma geração, que não está mais satisfeita, com esse avivamento de final de culto, que eu arrepio aqui, mas não abandono o pecado, arrepio aqui, mas não mudo de vida, arrepio aqui, mas não abandona os contatinhos, Deus quer que você arrepie aqui, e arrepie lá também, aleluia, para a gente avançar, diga comigo bem forte, eu, não, me satisfaço mais, com o arrepio, é porque uma coisa é sentir, e isso é tão verdade, que a carta aos hebreus, vai mostrar alguns homens, que caíram da graça, essa é a terminologia, lá no capítulo 6, e uma das características, dos homens, que caíram na graça, é essa, provaram, o dom celestial, mas ainda assim, se apostataram, então a igreja contemporânea, atual, ela precisa ter em mente, que vergonha, é ter uma vida, suja, enrolada, falar em línguas, não, é um dom, vergonha, é manter as máscaras, da apatia, ser cheio do Espírito Santo, é um privilégio, por que eu estou dizendo isso, porque nós estamos em 2021, e nós estamos na geração, das mídias sociais, quem me ouve, diga amém, e é muito comum, o culto acabar, você ligar o seu telefone, e quando você abrir, uma rede social aí, você perceber alguém, fazendo uma chocarice, com línguas estranhas, estou falando de poder do Espírito, de promessa, é muito comum, você abrir aí, alguém simular, ser um profeta, e pior não é isso, pior que isso virou até profissão, isso virou tema de stand-up gospel, e o pior é que a gente curte, aí chega na hora do culto, em que a presença vem, ele lembra do que? Vocês estão aí ou não? Ele diz, ali parece, ali parece, falar em línguas, não pode ser uma vergonha, precisa ser um privilégio, quando o Espírito vem sobre você, você não tem que se fechar, você tem que abrir o coração, vem, aleluia, qual o resultado dessas zombarias, e chocarrices, com línguas estranhas, uma geração vazia, seca, que precisa de muita coisa, para ver se pega um pouquinho de fogo, mas essa é uma noite boa, claro, para quem veio decidido a mergulhar, noite boa, para nós sairmos daqui, debaixo de uma nova consciência, de uma nova mentalidade, que nós soframos esta noite, um processo de metanoia, que a nossa mente seja revolucionada, para olharmos para o alto, e dizer, o dom celestial, é uma honra, eu tenho sede disso, o dom celestial, é um privilégio, eu quero, e o texto vai mostrar para nós, capítulo 2, e daqui a pouco, a gente trata em minúcias, os detalhes, do derramamento do Espírito, mas Lucas, que é o autor de atos, começa de uma forma poética, ele começa o texto áureo, do pentecostalismo clássico, com as seguintes expressões, cumprindo-se o dia de, pentecostes, estavam todos, todos, reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som, veemente, e impetuoso, e encheu toda a casa, onde eles estavam assentados, e foram vistas por eles, línguas repartidas, como que de fogo, vamos lá, como que de? As quais pousaram, sobre cada um deles, e Lucas termina, esse texto áureo, dizendo, e todos foram cheios, do Espírito Santo, e com ousadia, e eu gosto disso aqui, porque ele com ousadia, esclarece, que eles falavam em línguas, na medida que o Espírito, ia doando, dando, concedendo, que eles falassem, ele termina essa argumentação, e entre o versículo de número 5, e o versículo de número 13, nós temos, uma zona de tensão, por quê? Porque nós temos, pelo menos, 13 nações, representadas, em Jerusalém, quantas nações? Cada um deles, que claro, são prosélitos, judeus que moram fora, e muitos que já criaram família, que são descendentes, dos primeiros que saíram, mas retornam a Jerusalém, pela ocasião, da festa do Pentecoste, estão ali as 13 nações, observando, e aguardando, o momento áureo, do oferecer, dos sacrifícios, das ofertas, das primícias, que marcam essa festa, é nesse ambiente, de expectativa, que uma zona de tensão, se estabelece, entre os prosélitos, dos peregrinos, e entre o fenômeno, do poder de Deus, no cenáculo, o problema, é que quem está lá fora, sofre, com uma grave dificuldade, de interpretar, o que está acontecendo, no quarto alto, de uma casa, esse é o nome do cenáculo, o cenáculo, está mais sacudido, do que a cidade, o cenáculo, está mais quente, que a praça, de Jerusalém, o cenáculo, está mais vivo, que o templo, onde o sacrifício, está sendo feito, o cenáculo, está mais aceso, que o altar, daquele templo, até porque, no templo, nós temos a representação, do culto religioso, olha para mim, mas no cenáculo, nós temos a revelação, de um culto espiritual, e acredite, que esses dois níveis, de culto, acontecem, no nosso ambiente, eu gosto disso, eu gosto disso, porque a gente está treinado, na religiosidade, a gente é bom, de liturgia, a gente entende, de horário, a gente sabe, quantas músicas, canta, a gente sabe, até que hora, que para, e qual é a aplicação, do texto, o que é isso? culto do templo, religioso, previsível, robotizado, agora, Deus está, não dentro do templo, dentro do templo, tem cordeiros imolados, mas Deus está, em outro lugar, dentro do templo, tem sacerdotes, bem alinhados, bem trajados, mas Deus não está lá, dentro do templo, tem altar, estrutura, condição, grana, dinheiro, peregrinos, mas Deus não desceu, no altar, da instituição, Deus decidiu, ir num lugar informal, que não tinha uma placa, denominacional, aleluia, Deus decidiu, ir num lugar, aonde não havia um império humano, ele vai numa casa simples, num quarto alto, aonde não há interesses pessoais, aonde o dinheiro não é o Senhor, aleluia, aonde o império humano, não representa nada, aonde estão camponeses, e pescadores, e eu acredito, que ainda em 2021, o Deus do Pentecoste, olha para os nossos altares, robotizados, e diz, eu estou à procura, da simplicidade, do cenaco, eu não estou, combatendo a modernidade, eu não estou, indo contra, a excelência, excelência, eu estou indo contra, quando isso, substitui a sede de Deus, não há estrutura humana, que atrai a Deus, mais do que um coração, comprido, e quebrantado, é a Bíblia que diz, o que é que nós temos, nós temos um altar, estabelecido, no campo da religiosidade, nós temos um culto, robotizado, culto, robotizado, culto, robotizado, vamos juntos, culto, melhora, melhora, só as irmãs, mas aqui, aqui não tem muita liturgia, aqui não tem, interesses, aqui tem, 120 pessoas, orando há 10 dias, e dizendo, manda, o seu poder, derrama, a tua promessa, é claro que eu estou, numa esfera de conjecturação, enquanto nós temos, o culto, robotizado, previsível, manipulado, nós temos, o culto, da experiência, pentecostal, simples, tribulis, mas cheio de pessoas, com sede, eu sinto graça, para pregar isso aqui hoje, eu penso que em 2021, e agora eu não me reporto, só o tempo da Assembleia de Deus, mas agora eu falo da igreja, num sentido geral, eu sinto que o Espírito de Deus, está nos atraindo, nesses tempos de crise, há um cristianismo, mais verdadeiro, há uma fé, mais genuína, e há uma espiritualidade, que por reboque, ou por consequência, será mais profunda, eu vim dizer uma coisa, aos irmãos, o altar, robotizado, de Jerusalém, está cheio de grana, dinheiro, e organização, mas o cenáculo, está pegando fogo, Irieva, o cenáculo, tem línguas, repartidas, no cenáculo, não tem uma, uma ingestão, colaborativa, não é um sistema, corporativo, mas no cenáculo, tem um líder, e é o Espírito de Deus, dizendo, fala, 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 a frieza, do culto, robotizado, é confrontada, pelo incêndio, em Pentecostes, é nesse ambiente, de poder, que gera-se, uma zona, de confronto, de colisão, por quê? Porque quem está, acostumado, com o culto, robotizado, olha para mim, houve um barulho, porque o Pentecostal, é barulhento, negócio de muita ética, muita coisinha, com o Pentecostal, isso é frescura, não, não, a gente é do barulho mesmo, obrigado, a gente é do mistério mesmo, e o povo começou a fazer barulho, e a turma do culto, robotizado, de onde está vindo? E a Bíblia diz, e correndo, aquela voz, vamos lá, e correndo, aquela, chegou lá, e isso é incrível, como 120 homens, fazem mais barulho, do que 100 mil judeus, porque não tem a ver, com decibés, tem a ver, com quem está alimentando, esse fervor, o espírito, eles ouviram, e dizem assim, está vindo da onde? até que alguém mais curioso diz, é daquela, chopana velha, antiga, é daquele quarto alto, simples, de repente o texto diz, e as portas se abriram, bum, porque você pode segurar, o que o homem faz, você pode segurar, o que o homem manipula, agora quando o céu, desce na sua cabeça, ninguém segura não, e eu não sei, quem trouxe um glória a Deus, mas um bom motivo, está aqui, esses batismos, com o Espírito Santo, do Paraguai, que fala em língua, daqui a pouco está tudo certinho, eu te confio, glória de Deus, tem peso, força, impacto, é reclusere me calabau, eu nunca vou me esquecer, eu nunca vou me esquecer, hoje eu tenho 30 anos de idade, meu irmão está com 24, segunda-feira faz 25 anos, eu tinha 14, ele 9 anos, 8 para 9, 9 anos, nós morávamos, quando eu morava com meus pais, um lote bem profundo, longo, o pastor Neemias conhece, lá no San Genaro, bem longe, nem tem no mapa, no fim do fim, e um dia eu estava no fundo do lote, a gente tinha lá, ainda tem um pé de manga, e tinha, porque hoje virou a garagem, um pé de amora, gosta de amora, pastor? Bom, não é? É bom, é bom, amora, doce de amora, meu, eu estou pregando, deixa eu concentrar, amora, e eu estava para subir no pé de amora, quando o Espírito Santo falou comigo, eu prego desde os 12, eu sei o que era a voz de Deus, eu estou subindo, e o Espírito Santo falou comigo, volta para o quarto, porque o Paulo Henrique acabou de dobrar o joelho, é o nome do meu irmão, e eu vou enchê-lo hoje, isso não tinha acontecido comigo, eu fiquei olhando assim, falei, estou ficando doido, falei, não tenho nada a perder mesmo, vou lá, desci do pé de amora, vocês estão me acompanhando? saí correndo, tem uma varanda, eu passo a varanda, entro pela cozinha, um corredor, chego no quarto dele, quando eu chego, eu chego devagar, ó, devagarzinho, e meu irmão está de joelho, com o rosto prensado no colchão, e dizendo, eu quero falar aquela língua que o madro fala, aí eu escutei, falei, será que é ele mesmo? Aí eu fiquei assim, e agora? o que que eu faço? O senhor disse, põe a mão na cabeça dele, 14 anos, eu falei, mas se der ruim, isso não batizar, é dentro de casa, lá não basta pôr o terno e dizer que é pregador, tem que ter vida, e aí? aí eu olhei para um lado, mas não tem ninguém aqui para me zombar, só eles, se ele contar que não funcionou, eu digo, nem lembro disso, pus a mão, e dobrei o joelho do lado dele, irmão, nunca vou esquecer aquela tarde, eu ouvi ele falando em línguas, prensado com o rosto no colchão, pela primeira vez, e quando saiu a primeira palavra, aí pensa numa unção que pegou em mim também, minha mãe trabalhando, meu pai também, e nós dentro do quarto falando em línguas, não, a gente não estava atrás da mesa do Fiperama, a gente estava falando em mistério, falando em línguas estranhas, e foi uma experiência dentro da minha casa, e eu quero profetizar isso sobre a sua família, sobre a sua casa, que Deus visite os nossos, com poder, dentro de casa, por quê? porque o culto robotizado, só funciona na igreja, o culto robotizado, só funciona nas nossas duas horas, mas o culto do cenáculo, não depende do templo, depende do céu, e do Espírito Santo, eles estão lá dentro, e a zona de conflito é essa, porque os que estão lá fora, estão dizendo, mas parece que eles estão falando o nosso idioma, me ajude no nosso, forte no nosso, e é bom dizer, que as línguas estranhas, possuem variáveis, e isso seria um momento, para a gente, em outra oportunidade, tratar exclusivamente, desse mistério, que em grego, chamado de glossolalia, uma das variantes, das línguas estranhas, é a língua idiomática, isso é, você nunca estudou, o tal idioma, mas no ato de ser cheio do Espírito, ele lhe capacita, para que você comunique no idioma, que você não estudou, e a outra pessoa compreender, o que é isso? Mistério, hum, e eu acho extraordinário, porque eles dizem, é o nosso idioma, só que você tem que considerar, que são 13 nações, quantas nações? e você tem que considerar, que quem está falando, são quase 120, hum, então dentro dos 120, tem pelo menos, 13 grupos, alcançando 13 idiomas, ao mesmo tempo, sem confusão, e com ordem, vê se não tem, um maestro, eles estão ouvindo, e deixa eu partir, para um campo de aplicação, olhe para cá, é de repente, que o texto diz, que alguém passa, e começa a zombar, olha para mim, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você seja, muito sincero, você realmente, quer ser cheio, do Espírito Santo, amém ou não? é verdade isso aí? então prepare-se, para alguém zombar, de você, porque alguém passou, e disse assim, você é embriaguez, eles estão cheios, de mosto, é que a expressão ali, principalmente na nossa versão, mais utilizada, na Assembleia de Deus, a corrigida, é, endossa o negócio, enfeita a frase, o que eles estão dizendo, eles estão bêbados, embriagados, mas eu gosto disso, porque quando alguém zomba, do movimento pentecostal, Deus espreme, e sai um pregador poderoso, bum, quanto mais baterem, no nosso culto, mais Deus vai levantar, alguém com autoridade, para defender essa verdade, ele aparece, quem? Pedro, prega comigo, qual o nome dele? iletrado, pescador, sanguíneo, explosivo, louco, maluco, cortador de orelha, desequilibrado, emocionalmente, não passaria, em um crivo, em um teste, para conseguir um bom emprego, o recurso humano, o departamento pessoal, diria, não, não, precisamos de outra pessoa, isso aí não tem capacidade, aí o céu disse, eu quero você, o pior, o mais vazio, de habilidades, eu vou te encher, tanto, 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 que no seu primeiro sermão, três mil almas, vão procurar o Cristo, que você fala, essa é uma característica, principal do derramar, do Espírito Santo, ele capacita, os incapazes, e deixa eu dizer uma coisa, que está relacionada, principalmente, a igreja, Assembleia de Deus, no Brasil, e no mundo, essa igreja, não começou, com seminaristas, não começou, com teólogos, expressivos, essa igreja, começou, na simplicidade, essa igreja, não dominava, grego, nem hebraico, mas, ela começou, no Jesus, salva, cura, batiza, com o Espírito Santo, e vai voltar, e é um fenômeno, no mundo, é isso, eu não estou, indo contra os teólogos, eu também sou, eu não estou, indo contra quem, dá aula de teologia, eu também faço isso, eu estou, indo contra, quando eu substituo, os princípios, que nortearam, a nossa fé, é extraordinário, que o Pedro levanta a voz, e começa a pregar, quem está me ouvindo ainda, diga glória a Deus, e o Pedro está cheio, que a gente cheia, irmão, se filmar você, e pôr para assistir depois, você fica assim, meu Deus, eu não assisto, eu pregando, não, não, vai dar medo, para que gritar, arregalar, parece que eu estou doido, eu não gosto, está filmando, ou luta, olha para cá, o Pedro começa a pregar, e o Pedro diz assim, olha, e aqui está a primeira aplicação, você está afim de ouvir ou não? Sobre o Pentecoste, alguém gritou e disse, estou embriagados, qual é a sugestão ali? Mosto, o que é o mosto? É o derivado da uva, o vinho alcoólico, o que ele está dizendo é, eles são ébrios, bebuns, embriagados, é a terceira hora do dia, ou seja, o sol está alto, e eles estão bêbados, estão bêbados, sob a influência, de uma bebida, alcoólica, olha para cá, aí o Pedro levantou a voz, e disse assim, varões judeus, seja conhecido, de todos vós, e Pedro já começa, com a primeira, cacetada, que esses homens, não estão, eu gosto disso aqui, olha o detalhe, não estão embriagados, vírgula, como vós pensais, deixa eu ter cuidado aqui, para ninguém me entender errado, ele não disse, que eles não estão embriagados, ele disse, que eles não estão embriagados, como, vocês pensam, porque, que é embriaguez, no contexto aqui, é um poder, que te influencia, aí ele está dizendo, se vocês estão pensando, que quem está no controle, dessa comunicação, é o vinho, é o álcool, eu vim dizer, não, mas tem alguém, influenciando, tem alguém mexendo, aí ele começa a dizer o seguinte, oh gente, e aqui eu cravo, a segunda aplicação, isso é o que foi dito, diga comigo, o que foi dito, diga forte, é forte gente, então Pedro, está evocando o passado, e para nos localizar, do tempo, ele diz, foi dito por um profeta, opa, é sério, terceiro, o nome dele é Joel, e eu estou falando, uma igreja inteligente, e ele passa a citar, Joel 2, 28, e a mensagem, é esse paralelo, entre Atos 2, e Joel 2, e ele diz assim, oh, Joel, profetizou, eu pergunto a vocês, quem é, que usa o profeta, se não o nosso, Deus, então o que Pedro está dizendo é, o que está acontecendo aqui, está estabelecido, nas escrituras, Pedro está dizendo, abre o texto, que vocês vão ver, o que está acontecendo aqui agora, primeiro a princípio, para dar um aleluia, na cara do diabo, é que Pentecoste, não é uma ideia do homem, Pentecoste não é uma ideia de Pedro, Pentecoste não é uma ideia de Daniel Berg, Pentecoste não é uma ideia de Gunnar Vingri, Pentecoste é o sonho de Deus, para a igreja, aleluia, é calabachuri, ele é bala, então eu penso, que uma igreja, que decide não fluir, de forma pentecostal, está se privando, das delícias do Evangelho, Deus falou, através da boca de Joel, e eu vou repetir agora, diga comigo bem forte, Pedro, vai repetir, mais forte, peraí, se a repetição, tem que repetir exatamente, igual, e aqui está a palavra hoje, porque ele começa parecido, desenvolve diferente, e termina quase igual, ele começa dizendo, isso é o que foi dito, pelo profeta Joel, 17, olha para cá, e nos últimos dias, diz Deus, essas palavras são de quem? De Joel? Não, essas palavras são de Pedro, porque Joel nunca falou, de últimos dias, a profecia de Joel, é assim, e há de ser, aí ele encaixa uma expressão temporal, e há de ser que, depois, diz Deus, derramarei, e depois e último, não são a mesma coisa, quando Joel fala de depois, Joel está falando de futuro, mas futuro distante, futuro o quê? entre Joel e Pedro, tem quase mil anos, e o que para Joel, é tão distante, que ele chama de depois, coisa boa, meu Deus, o Pedro olha e diz assim, não é tão depois não, é nos últimos, e eu pergunto a vocês, será que Pedro, e João tinham a mesma teologia? porque o Pedro começa dizendo, nos últimos, dias, aí o João vai escrever a epístola, e diz assim, filhinhos, é já a última, a mesma teologia, então quer dizer, que o velho testamento, olha para a escatologia, para a doutrina das últimas coisas, e diz, depois, depois, está longe, aí a igreja de hoje, diz, é daqui a pouco, daqui a pouco, eu não sei quem está me acompanhando, mas o céu vai desenrolar, e ele aparecerá, últimos dias, eu estou sentindo graça, aqui nesse público, últimos dias, levante assim a sua mão direita, me ajude a pregar, últimos dias, é hoje, é hoje, últimos dias, é hoje, é o que, igreja de Betim? então quer dizer, que o que Pedro vai falar, a partir de agora, diz respeito a nós, porque a igreja do arrebatamento, não precisa dizer isso, em bom som, que crave no seu coração, e chegue no ouvido de alguém, que está ouvindo essa transmissão, a igreja do arrebatamento, não é uma igreja seca, oca, vazia, raquítica, e mirrada, ela é cheia, do Espírito, cheia, aleluia, eu sinto graça, últimos dias, o Joel começa dizendo, depois, aí o Pedro diz, nos últimos, mas ele não para, ele diz, diz Deus, e eu não sei, se a gente pode ir para mais, eu acho que a gente vai parar aqui, mas ele diz assim, ó Pedro repetindo, e a dizer, que nos últimos dias, vem comigo, diz Deus, vírgula, que derramarei, do, meu, Espírito, vem comigo, derramarei, do, meu, Espírito, vamos lá, derramarei, do, Deus, as irmãs, as irmãs, os homens de Deus, os de Deus, todo mundo junto, derramarei, aí quem não lê o Joel 2, vai dizer igualzinho, só que se você abrir agora, o Joel 2, 28, Joel diz assim, há de ser que depois, vem comigo, diz Deus, aí ele muda, que derramarei, ó, meu, Espírito, irmão Magna, a frase é praticamente idêntica, é praticamente, mas não é, porque uma coisa é dor, outra coisa é ó, o artigo definido, ó, indica a definição total, e Joel está dizendo, ele vai derramar, ó, ele está falando de plenitude, deixa eu aplicar, para quem está se alimentando, ele está falando do bolo inteiro, aí o Pedro olhou e disse assim, fique sabendo, que o que está acontecendo, no cenáculo, não é tudo, é parte do bolo, é parte do bolo, o que está acontecendo aqui, é o derramamento, dor, 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 e dor é pedaço, dor é fragmento, dor é flagulha, dor é uma parra, eu não sei quem está entendendo, que eu estou pregando, o Pedro está dizendo, para você dar um glória, na cara do diabo, um pulo daí, o Pedro está dizendo, o que está acontecendo aqui, é só o início, é só o começo, é só a introdução, tem muita coisa, para descer, eu não sei, quem tem coragem, da glória, na cara do diabo, porque desceu lá, e está descendo aqui agora, está caindo nesse lugar, o bolo é grande, tem coragem de falar em línguas, aí prender gostar, ele ouva, xure, gleba, o que está dizendo, é um pedacinho, e agora eu me dirijo, com muito respeito, aos meus irmãos tradicionais, sensacionistas, dirijo com muito respeito, queridos, não tem a ver com teologia, tem a ver com gramática, não tem a ver com creio nisso, não tem a ver com ler direito, o Pedro está dizendo, é um pedaço, é um pedaço, é um pedaço, por quê? Porque no capítulo 3, ele desce de novo, de novo, de novo, e no quarto de novo, e no cinco de novo, e vai assim, até a volta de Jesus, por isso, eu não tenho medo de dizer, tem pentecoste para nós hoje, tem glória para nós nesse lugar, no ano de 2005, 2007, perdão, eu subi com um amigo, ao monte, gosto, estou lá em cima, orando, e tem uma doida em nós dois, naquele dia, um frio, pode dizer, o crente é meio, doido, estou nem mesmo, a gente olhou um para o outro, e simultaneamente disse, já era, estava ficando de noite, bora virar hoje, é, mas não trouxemos água, não, bora virar hoje, é que tem que pegar serviço amanhã, bora virar hoje, orando, bora, subimos do entardecer, e passamos, eu confesso que não consegui orar tudo, deu três da manhã, acho que o Espírito Santo me arrebatou, não, não foi um arrebatamento, é lógico, eu dormi, dormi, seis horas, acordei, parecendo um tatu no meio da poeira, descemos a montanha, e a gente tinha um pacto, você prega lá, e ora por mim aqui, eu prego aqui, e ora por você lá, e eu tinha que pregar no encerramento, do congresso de jovens, da regional de Juliana, perto do hospital, Isoleta Neve, ali, perto do bosque da espéria, ali, tem uma igreja de Assembleia de Deus ali, uma igreja em construção, muito cheia, e quando eu fui assumir a mensagem, eu tinha estudado um assunto, o Espírito Santo disse, não, aquela mensagem, falei, qual? Joel 2, 28, prega ela, eu disse, mas é porque eu não entendi muito bem o texto, não, não, só o que eu te dei mesmo, vai, eu não sabia que eu ia falar só 10 minutos, peguei o texto, li, a juventude era o jubileu de prata, aquele negócio cheio, e eu comecei a pregar, estou te dando exemplos do Pentecoste, no meio da mensagem, eu com dificuldade desenvolvei o assunto, com dificuldade, fiz no máximo uma aplicação, quando a igreja entendeu a aplicação, e glorificou, Deus disse, sai de cena, eu lembro como se fosse hoje, eu pus o microfone em cima da Bíblia, e saí, o pastor se chamava José Maria, olhou, e eu já, eu era bem mais magro, bem menor, até ter olhado dito assim, aí, está vendo, põe menino para a festa, vai estar ruim mesmo, aí eu pus o microfone, voltei, e o Espírito Santo começou do primeiro banco, um derramamento, eu lembro como se fosse hoje, a nave do templo ficou tomada, e a juventude ficava do lado direito, como se fosse aqui, a primeira da fila, eu não sabia, vim saber depois, era a filha do pastor, Jesus pegou ela, batizou ela com o Espírito Santo, e onde ela punha a mão, Jesus ia batizando, aí eu fiquei poderoso, aí eu fiquei corajoso, quando eu vi o primeiro, eu falei, Deus está aqui, e já puxei ela, puse em cima do púlpito, e aí foi subindo, todos que Jesus batizava, colocando em cima do púlpito, em cima do púlpito, em cima do púlpito, culto assembleando, acaba nove horas no prego, já era dez, e Jesus batizando com o Espírito Santo, batizando com o Espírito Santo, batizando com o Espírito Santo, eu lembro que dez e meia, nós conseguimos sair, porque o culto não acabava, e o pastor ia me levar em casa, eu não tinha carro para andar, eu não sabia nem pegar ônibus, e quando eu estou saindo, junto com ele, aleluia, eu estou vendo um tempra, preto, e eles colocaram a filha do pastor, deitada no banco de trás, e ela falava em línguas, ela era muito branquinha, e ficou vermelha, e colocou atrás, e eu lembro que a traseira do carro fazia assim, e essa foi a última, a última imagem que eu tive, quando o carro que me levava ia embora, o carro balançando, depois daquele dia, eu disse, o senhor batizou pela primeira vez no meu ministério, agora eu não quero, que isso pare, eu quero mais, no último ano, no ano de 2019, evidentemente, que o ano passado foi complicado, foram mais de cem pessoas, batizadas com o Espírito Santo, e eu estou aqui esta noite, para dizer que se o seu coração estiver aberto, se a sua boca estiver disponível, para a glória de Deus, hoje é o dia do selo, do carimbo, da marca de Deus, sobre a sua vida, porque a gente pode ter arpa cristã, e é coisa boa, a gente pode ter conjunto, e é coisa boa, a gente pode ter bons pregadores, e é coisa boa, mas tem que ter poder, no meio da igreja, glória no nosso ambiente, irmão, fique de pé, e derramarei do meu espírito, aí ele diz o seguinte, é sobre toda a carne, Deus não tem separação, Deus enche aqui em cima, e enche embaixo, filhos e filhas, jovens e velhos, Deus não tem critério de idade, se o coração estiver aberto, ele enche, eu quero que você só levante a mão, se você quer fazer parte hoje, de um derramamento abundante, do Espírito de Deus, levante a sua mão, lá em cima assim, por favor, levante mesmo, segura a mão, com vontade, levante a sua mão assim, oriclema, sorianda, eleva, sustente a sua mão, por um minuto, sustente ela, fecha os seus olhos, você quer sair daqui, falando em línguas, como um verdadeiro soldado de Cristo, você quer sair daqui, cheio do Espírito Santo, como um verdadeiro guerreiro, já que você teve coragem, já que você teve coragem, de levantar a mão, já que você teve coragem, de fechar os olhos, já que você teve coragem, de dizer que quer ser cheio, eu acho que ninguém, pode te segurar no banco, você vai ter coragem, de vir para a ponta do altar, não tem? então sai do seu lugar agora, corre aqui na frente, nós vamos orar por você hoje, é uma noite de pentecostes, é uma noite de dons espirituais, é uma noite de batismo com o Espírito Santo, é uma noite de línguas estranhas, é uma noite de poder de Deus, pregador, eu quero ser cheio, vem correndo agora, vem logo, vem rápido, é a tua espiritualidade que depende disso, é a tua espiritualidade que carece disso, sai do seu lugar e corre para o altar, você que quer ser renovado hoje, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, vem, 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 aleluia, 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 vem, 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 eu estou te esperando no altar, eu estou te esperando na ponta do altar, vem, eu navegarei, vem buscar a glória, vem buscar o renovo hoje, vem buscar o poder hoje, vem buscar a graça hoje, tem espaço aqui próximo, tem espaço aqui próximo, pode vir, pode vir, pode vir, aleluia, aleluia, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios, que nasce como fogo, vem como em Pentecostes, e deixam-me de novo, e deixam-me de novo, e deixam-me de novo, tem espaço aqui perto da ponta do altar, para que eu adorarei, só um minutinho só gente, vocês vão me ajudar, tem espaço aqui, rompe o corredor, você que está no corredor, vem um pouquinho mais para cá, para nós espalharmos um pouco mais, isso, isso, porque eu preciso arrancar duas dúvidas da sua cabeça agora, vem para cá, vem para perto, a igreja pode estender a mão, em direção aos irmãos que estão aqui na frente, vocês que estão aqui na frente, olhem bem nos meus olhos agora, nos meus olhos, meu tecladista, não me abandona não, olhem bem nos meus olhos aqui, existem duas dúvidas comuns, na hora que a gente vai ministrar o batismo com o Espírito Santo, e o renovo, duas dúvidas, a igreja me ajude, quantas dúvidas? a primeira dúvida que existe, ela é comum, o Espírito Santo, não põe, ele não fala em línguas por você, não é assim que está no texto, a Bíblia diz, e eles começaram, a falar, quem fala é você, quem fala é? onde ele põe as línguas? na mente, isso está na Bíblia? é lógico, eu não sou louco de falar isso nesse altar, se não fosse bíblico, a Bíblia diz, e eis que pousaram, sobre eles, línguas repartidas como que de? fogo, Deus te dá as línguas aqui, ah, mas eu não entendo, é porque é estranho, eu não entendo, é porque é mistério, Deus pôs aqui, e eles, está no texto, começaram a falar, aí na hora que eu vou falar, duas dúvidas, primeira, essa língua parece com a língua que eu já ouvi alguém falando, quem já teve essa dúvida? olha aí, aí eu pergunto para você, língua estranha não é o idioma? eu falo português, eu utilizo a palavra para, o senhor também? porque é o idioma, então não tem isso que alguém já falou, é o idioma, é o idioma, segunda dúvida, acho que é carne, vou falar não, quem já teve essa dúvida, olha aí, você acha que tem carne, uma hora de bíblia, me ajuda aí, carnalidade, a carne não te segurava aqui agora não, a carne te mandava embora, se fosse a carne, ela não te colocava na ponta do altar, ela te expulsava daqui, aqui não há espaço para carnalidade, o que é isso pregador? o batismo com o Espírito Santo, então não é cópia, e não é carne, ele te dá aqui, e você fala, você entendeu? fecha seus olhos, os intercessores, fiquem ligados, você, a pessoa falou em línguas, me dá um sinal, me ajuda, fecha seus olhos, o Espírito Santo não vai falar na sua boca não, quem fala é você, ele te dá na mente, eu não entendo, é mistério, não é carne, não é cópia, fecha os seus olhos, em nome de Jesus, ele é macanda lá mais, aleluia, Senhor eu peguei a tua palavra, eu falei ao longo desse tempo, a tua palavra, eu não inventei nada, eu não especulei, eu não manipulei ninguém nesse lugar, eu respeito a tua palavra, eu temo o Senhor e o respeito, respeito esse altar e o pastor dessa igreja, e é debaixo das verdades, que comuniquei aos seus filhos, esta noite, que eu te peço Senhor, libera sobre o templo sede, da Assembleia de Deus de Betim, uma graça sobrenatural, sobre nós, aonde houver um coração aberto, nesse lugar, aonde houver alguém dando glória, e é o nome do Senhor aqui, derrama poder agora, Senhor, comece a batizar com o Espírito Santo, nesse lugar, comece a renovar o teu rebanho agora, comece a encher agora, comece a batizar agora, comece a derramar agora, como profeta de Deus, eu profetizo, receba, pode cantar, receba, 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 receba poder, receba poder, receba poder, pega Jesus, enche agora, e pousa sobre cada um de nós, batizou a primeira, batizou a primeira, eu quero a segunda, receba, 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 e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós, vem como a parede de fogo, e pousa sobre cada um de nós, E foulas sobre cada um de nós Vem como labareda de fogo E foula sobre cada um de nós Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo e poda sobre cada um de nós e poda sobre cada um de nós vem como lava-reda-te pode pode e poda sobre cada um de nós e poda sobre cada um de nós receba poder receba autoridade receba vida Recebe graça, recebe graça, renova, renova Enche, Espírito Santo enche, recebe renova, recebe graça Aí atrás, aí atrás, recebe, 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 recebe Recebe! 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 O Espírito está vivo! O Espírito está vivo! Vai! Vai! Recebe! 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 voz, vem novo, que apague! Derrame Lulado! Cadê os intercessores? Cadê os intercessores? Passegue ponte! Levante a tua mão comigo! Comigo Renova Jesus Batiza Jesus Batiza Jesus Batiza Jesus Batiza Jesus Batiza Batiza E pôda sobre cada um de nós E pôda sobre cada um de nós Batiza, batiza Vem, vem como labareda A máscara não segura o adorador A máscara não para o cheio Recebe poder Recebe poder Mergulha no poder Baila no poder Salta no poder Dê lugar ao dono da obra Batiza Jesus Batiza Jesus Batiza Jesus Batiza Toca a mim Toca a mim Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca a mim Toca a mim Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca a mim Toca a mim Nem mais um passo darei Já tem dois Eu quero ter certo Tem renovo na casa Tem Tem renovo na casa Tem 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 Meu Deus Tem renovo na casa Tem Tem renovo na casa Seja batizado agora Seja cheio agora Receba a virtude Receba o derramamento É para vós É para vós Agora Receba O reino Iarabá 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 Meu amado é O mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é O mais belo em ti Há um derramamento do Espírito neste lugar Há um derramamento do Espírito neste lugar Há um derramamento do Espírito Santo de Deus neste lugar Rebantou A tua vida nunca mais será a mesma depois deste dia O Espírito Santo de Deus está abrindo os meus olhos espirituais Fecha 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 Há um derramamento Há um mover Seja cheio Seja cheio Até transbordar Seja cheio Até transbordar Derrama a tua glória Derrama a tua glória Enche-me Oh glória a Deus Até transbordar Oh glória a Deus Derrama a tua glória Derrama a tua glória Enche-me Oh glória a Deus Enche-me Oh glória a Deus O Espírito Santo faz O Espírito Santo faz O Espírito Santo faz Enche-me Sinta o Espírito de Deus Enche-me Batiza Jesus Enche-me 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 Deus Enche-me Deus Enche-me Quantos podem levantar a mão para o alto Presença gostosa do Espírito Santo de Deus neste lugar Quantos podem adorar a Deus por um minuto neste momento Quantos podem expressar a sua gratidão, a sua alegria Por poder estar aqui sentindo este mover do Espírito Santo de Deus Oh glória, oh glória, oh glória Sinta, sinta, sinta esta presença Sinta este Espírito Santo de Deus Não, 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 não Não, não, não É só você e Deus É só você e Deus Vai, vai, vai Vai É no glória É no glória É no glória É no aleluia É no aleluia É no mistério É no mistério Vai, vai, vai Adora 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 Aleluia Vida Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.